Oi galerinha, tudo bem com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo, tirando o cansaço que eu estou do show do Bruni Marroni, Estudo em Chororó, gravação no DVD Que foi ontem, na verdade está sendo ainda, que são 3 dias de show para gravar o DVD E ontem foi o primeiro dia e eu fui aqui no Espaço das Américas, em São Paulo E gente, super produção, foi maravilhoso, foi muito bom E eu gravei um pouquinho do show para deixar aqui para vocês, tá? Oi amorzinho, onde a gente está? Onde a gente está? Não sei, onde? No Espaço das Américas, torneio show do Bruni Marroni, Estudo em Chororó Vai ser muito legal Gente, é enorme aqui, eu estou adorando, é muito lindo Deixa eu ver se dá para mostrar um pouco Olha, são muitas beijas lá na frente de São Paulo É muito grande e eu estou super empolgada Acabei de pedir uma comidinha, uma bebida E vamos ver esse show Então,адно, eu vou ver se tem mais limita E eu vou ver se tem mais limita E eu não sei o que pedir zela precisa de mim Hoje em dia quando você me abraçava Consenso foi real por mim Deixei de ser como a mulher Além de viajar por ela Daquele é paixão por ela Quer voltar, então me esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Eu serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Então se vocês gostarem do vídeo Dá um like pra me ajudar E se inscreva no meu canal Que toda semana tem vídeos novos Um beijo Tchau